E agora a gente muda de assunto, vai lá para o Centro Cultural Banco do Brasil. A exposição Vinil é Cultura, muito maneira. Mostra aí para a galera. E é isso, focador! Estou no Centro Cultural Banco do Brasil para conferir a exposição Vinil é Cultura, com o show do DJ1 e convidados. Fuzuê na TV? Vem ver! A unidade carioca do Centro Cultural Banco do Brasil sediou o projeto Vinil é Cultura, que contou com uma exposição, shows e debates com os veteranos da Black Music brasileira que ilustraram a importância do vinil na era digital. Eu fui percebendo que a tecnologia chegou e facilitou muito a vida de todo mundo, principalmente nós, DJs, profissionais da música, a tecnologia é fantástica. Se você analisar o MP3, ele é prático, ele é isso. Ótimo, eu tenho muitos arquivos MP3, só que a única informação que ele tem é ponto MP3. E quando você tem um disco de vinil, você tem uma arte gráfica linda, você tem um designer, gente, ficou duas, três semanas para desenvolver uma fonte. Você tem toda uma história mágica e cultural no disco. Você tem as roupas, a tendência que representa uma época, uma moda. Nós não fazíamos música antes para virar celebridade. Nós aprendemos a fazer música para fazer arte, para distribuir arte para as pessoas. O vinil não dava muito para você copiar, nada. Você tinha que tocar, não comprasse. Aí a tecnologia hoje, pirateou tudo, a gente fica... Vivemos só de show. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia do Vinil é Cultura. E eu vim fazer uma festa em Florianópolis e chegou um rapaz com a namorada de 17 anos, assim, 18. Falou, D. João, me arruma um vinil aí que eu toco usando simuladores, computador também, mas eu gosto de fazer uns setos em vinil misturando. É, a mina olhou, pegou o vinil e falou, nossa cara, que forma de armazenamento diferente. Eu falei, pô, armazenamento diferente. Nunca tinha ouvido essa palavra, de escutar de alguém pronunciar isso para um disco de vinil. Ele falou, ah, um vinil, uma bolacha, que era normal. E uma garota nova, 16, 17 anos, falou, que forma de armazenamento, isso e aquilo. E aí eu me deu ideia. Aí ela virou e disse assim, pô, cara, vinil é cultura, né, meu? Fiquei com isso, vinil é cultura, eu vi no avião, falei com o Lula Superflash, que é o meu road. E aí falou, legal, legal essa ideia. E aí começamos a montar esse projeto aí, eu e toda a minha equipe. O projeto é demais. Eu fiquei super feliz de ter essa homenagem ao DJ Junca, né, que é um dos meus DJs prediletes. Acho que é um dos primeiros DJs que eu fui fã na vida, né, quando ele começou. Eu fui muito influenciada pela cultura hip hop, então fiquei super feliz aqui de ver os vinil todos expostos. Hoje de manhã, mais cedo na passagem, a gente só tinha um monte de criança brincando em volta, apontava uma, apontava a outra, e eu pensando, ó, fortalecendo, né, muito progresso. DJ Junca eu conheci no vinil, né, porque quando eu escolhi a cultura de rua, era em vinil. E volta e meia a gente faz alguma coisa assim, e agora rola a história do vinil a cultura, eu tô mais feliz que pinto no lixo, tranquilaço. A noite do Rio passa por aqui.